Olá, o Assembleia em Foco desta terça-feira, dia 12 de maio, está no ar. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. A deputada Tereza Brito do PV apresentou o indicativo de projeto de lei para disponibilizar psicólogos para os profissionais de saúde que trabalham no combate ao novo coronavírus. Gostaria de informar para os profissionais de saúde e a população em geral que apresentei um projeto de lei garantindo atendimento psicológico para os profissionais de saúde que estão na linha de frente ao combate ao coronavírus. Entendemos como psicóloga que é de grande importância esse projeto de lei, é importante demais esse atendimento, esse apoio psicológico. Uma vez que esses profissionais, muitos deles, ficam afastados dos seus familiares, ficam também com medo de pegar doença, uma doença que, como todos nós sabemos, não tem cura, não tem vacina ainda e que, mesmo sendo da saúde, nos mete medo. Então, é importante demais esse apoio psicológico e esperamos que o governador Welton Dias, o mais rápido possível, possa implementar esse apoio, esse atendimento a esses profissionais que estão, sim, cuidando dessas pessoas que estão sendo acometidas com o coronavírus. Que Deus abençoe cada um de vocês, profissionais da saúde. Muito obrigada por tudo que vocês estão fazendo para combater o Covid-19, para tratar os pacientes que estão chegando até vocês com a Covid-19. Um grande abraço. O secretário de saúde Florentino Neto fala da dificuldade de aquisição de equipamentos para o tratamento de pacientes com Covid-19. Por exemplo, tem um equipamento que é básico nesse tratamento, que é o respirador mecânico, que permite a ventilação mecânica tão necessária no tratamento daqueles pacientes que exigem uma atenção maior, cuja situação, cujo seu estado de saúde está mais grave. Esses equipamentos eram equipamentos que se compravam por um preço extremamente acessível. E hoje, além da elevação do preço, nós temos tido uma dificuldade porque o mercado não tem esses equipamentos para fornecer. Temos equipamentos até que foram retidos pelo Ministério da Saúde em empresas e que nós, judicialmente, estamos buscando receber. O governo do Piauí está realizando testes de Covid-19 no interior do estado. Esperantina foi um dos municípios onde houve testagem. Nós temos 12 regiões do estado do Piauí hoje que nos remete a muita preocupação. E eu gostaria de citar, por exemplo, duas. Aqui, Terezina e toda a região entre rios e a região da planície litorânea lá em Parnaíba. São duas regiões que o número de casos tem crescido. No entanto, todo o nosso trabalho é de estruturação da rede em todas as macro-regiões do estado do Piauí. Nós temos que estimular a testagem para conhecer melhor o nível de transmissibilidade da doença. O Hospital de Esperantina é responsável por toda aquela região. E o Hospital de Esperantina também é um hospital que está se preparando para o enfrentamento à Covid-19. Com leito de isolamento, nós vamos lá propiciar que tenha um leito de estabilização. E o Hospital de Esperantina, como os demais hospitais também, todos foram contemplados com testes rápidos para que possam fazer testagem. Lá em Esperantina, nós tivemos assim também a solicitação das lideranças de lá. O próprio presidente da Assembleia Legislativa tem ligado aqui para a Secretaria buscando informações sobre o andamento dos trabalhos do Hospital Júlio Ratman. O secretário reforça a necessidade do isolamento social e fala sobre o hospital de campanha montado no ginásio Verdão, em Teresina. O que nós temos a dizer é que nós estamos percebendo um crescimento exponencial do número de casos. Isso nos remete a uma preocupação muito grande. Nós temos que reforçar de forma muito firme o isolamento social, porque com o isolamento social nós conseguimos chegar até aqui. E é com o isolamento social que nós conseguiremos ter uma diminuição desse nível muito acelerado de transmissibilidade que nós temos hoje. O Verdão está pronto para iniciar seus trabalhos. A Universidade Federal do Piauí, através da FADEX, já está procedendo às medidas necessárias para a instalação e funcionamento. Acredito que até o final dessa semana, começo da próxima semana, nós tenhamos aquela unidade já em pleno funcionamento. Nós estamos ficando por aqui. Outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual. É só acompanhar a programação da nossa TV Assembleia no canal 16.1. Estamos também na Sky HD pelo canal 316.1, na Vivo pelo canal 9, NET pelo canal 7 e na OITV pelo canal 215. Além da nossa rádio Assembleia na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco. O Legislativo do Piauí. Em sintonia com você.